Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer e entender a importância das obrigações acessórias. Vamos também compreender um pouquinho a diferença entre obrigação principal e obrigação acessória. Mas antes pessoal de começar o vídeo, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos então falar sobre as obrigações acessórias. Todas as empresas brasileiras, independente do porte, se é pequena, se é grande, elas são obrigadas a cumprir duas obrigações tributárias estabelecidas pelo nosso Código Tributário Nacional, o nosso CDN. Lá no artigo 113 do nosso Código Tributário Nacional, fala que tem que ter a obrigação tributária principal, que nada mais é que o pagamento do tributo, do imposto em si. Por exemplo, quando você paga um tributo, você paga um imposto, uma taxa, aí você está executando a obrigação tributária principal. E tem também a obrigação tributária acessória, que são todos os trâmites administrativos que vão documentar o pagamento de cada um desses tributos pra futura fiscalização. Tanto um quanto o outro é muito importante, né? O cumprimento aí das obrigações acessórias constitui a maior parte do trabalho burocrático das pequenas e médias empresas, e também aí dos escritórios de contabilidade do Brasil afora. Quando o volume do processamento de documentos é muito alto, somente a utilização de softwares de automação consegue zerar mais de erros e atrasos, bastante comuns aí no processamento manual. Na verdade, pessoal, as obrigações acessórias têm a função de comunicar ao governo, ao governo, ao estado, aos municípios, enfim, a administração federal, a estadual e municipal, a real situação do cumprimento das respectivas exigências fiscais. E elas vão se tornar aí, né, severos mecanismos de segurança aí, segundo especialistas, nos próximos anos. Então as obrigações principais e obrigações acessórias têm que ser sempre executadas, dando muita prioridade à obrigação acessória do governo, porque serve pra fiscalização. Quais são as obrigações acessórias? Bom, tem vários exemplos aí de obrigações acessórias, eu vou trazer alguns aí pra você. Um deles é a escrituração e a documentação, né? Por exemplo, escrituração comercial, é quando você faz ali o balanço, o balancete, o diário, você não tá pagando o imposto em si, né? Se você estivesse pagando o imposto, você estaria executando a obrigação principal. Mas quando você faz um balanço, um balancete, um diário, que vai servir pra futura fiscalização, né, também pra tomagem de decisões, enfim, mas no caso de fiscalização, você tá executando aí uma obrigação acessória, né? Então seria um exemplo aí, quando você faz uma DR, um balanço patrimonial, um exemplo de obrigação acessória. E é muito importante estar executando esse tipo de obrigação, né, até pra tomagem de decisões, mas também pra fins fiscais. Então o governo dá muita importância pras obrigações acessórias, e tem que executá-la certinho aí. Tem os livros de escrituração obrigatória, por exemplo, ali, o registro de inventário, né, livro no qual deve constar o registro dos estoques existentes no termo de cada ano no calendário, quando for, por exemplo, contribuinte do ICMS. Tem o registro de entrada, né, no caso, o registro do livro de entrada, no qual os registros são os documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuada a qualquer título pelo estabelecimento. É um exemplo, então, livro de escrituração obrigatória aí, né, a obrigação acessórias, a gente tem os livros de escrituração obrigatória, dependendo do tipo da empresa. Tem também a entrega da declaração simplificada, né, como parte do cumprimento das obrigações acessórias. Por exemplo, as microempresas e as empresas de pequeno porte também devem apresentar anualmente a declaração única e simplificada e informações socioeconômicas e fiscais à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essa declaração deve ser entregue pela internet até o último dia útil de março do ano-calendário, subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. Então, isso aqui é um exemplo também de, né, obrigação acessória. E tem as obrigações trabalhistas também, que também são obrigações acessórias. Por exemplo, quando você faz uma anotação da carteira de trabalho, da Previdência Social, você pega lá a carteira de trabalho, faz uma anotação, ah, aumentou o salário, você anotou lá, ah, diminuiu o salário, você anotou lá, ah, vai entrar em férias, vai ter aumento, foi demitido, você anota lá. Quando você está anotando as coisas na carteira de trabalho, isso aí é uma obrigação acessória, né. Ou então, outro exemplo aí seria quando você faz a apresentação das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS, por exemplo, né, quando você faz uma GFIP ali, uma GFIP, uma CFIP, é um exemplo de obrigação acessória, né. Agora, quando você paga o FGTS para o empregado, né, já é uma obrigação principal, no caso seria um exemplo aí. Ou quando você paga a guia do Simples Nacional, por exemplo, né, você está executando a obrigação principal, até porque principal tem a ver com dinheiro. Toda vez que falar principal, você pensa em dinheiro, né, e obrigação acessória é o que não vai envolver o pagamento do dinheiro em si. São essas burocracias, hein, quando você faz um CAGED, né, um Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quando você emite uma RAIS, né, que é a Relação Anuais de Empregados e a Relação Anual de Informações Sociais, a nossa famosa RAIS aí, e daí por diante. Então, pessoal, tem muitas obrigações acessórias, e se você não fizer, é passível de multa, né. Então, não basta você pagar o imposto, você também tem que fazer a obrigação acessória para não ter que pagar a multa, né. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima, e sucesso na sua vida, que Deus abençoe, pois não somos ninguém. Fui, até a próxima, inscreva-se! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar, e mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui, pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, ó, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima, sucesso aí na sua carreira, que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.